O que você vai fazer pra mim hoje? Você já falou que é um enroladinho que eu sei comer, eu devo estar zoado amanhã. Eu vou entrar lá e sentir padrão. Fred, é Fred meu? Não, eu vi sozinho. Jesus, e Fred vai comer com a gente hoje? Pois é. Você é muito prática, né? Eu tô vendo que você tá aqui com uma... Você gosta de praticidade, né? Eu gosto de nada que me pega. A mulher moderna é assim, né? Você trouxe uma panela elétrica pra você. Elétrica é boa coisa. Quentinho pra gente. Vamos por aqui. Grandinho. Tá. O que você vai fazer? Aí a gente faz a carne comida. Deixa eu te mostrar aqui, pessoal, qual a carne usou aqui. Ninguém. Sem dúvida. Bom, você vai comprar um lanço de uma carne, não sabe qual a carne usou. Você pediu carne com ele, né? Pediu meu marido. Ele foi. Ele tava pulando aqui com a carinha aqui. Porque ele sabe qual a carne, senão os homens não sabe qual a carne. Se pediu a fêmea com a carne, não sabe qual a carne. Que maneiro. Ele pediu. Bem. Vou descobrir. Gente, mas tá gostosa. Desesperadinha. Temperei com o quê? Tá aqui, ó. Eu vou apertar aquele sal. Tá. Eu tô vendo um monte de coisa aqui. Ah, é porque eu vou deixar separadita. Aqui o nosso alho. Isso é por quê que você separa o quê? O alho, assim, pra torar, pra fazer, tanto o arroz quanto a carne. Então tem alho aqui. Alho é universal, né? Cebolinha roxa. Ah, menos ácida, mais alçucada. Muito bem. E o queijinho... Ah, é só. 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 A gente cruzou esse queijo aqui, que é o Henique, que é o queijo Babizão Premium. Tá? Esse queijo aqui que vocês estão vendo. Joia? Passa aqui na platea da tela. Vocês vão ter esse queijo aí na casa de vocês. Isso aqui... Até puro, né, Babi? A gente queria abrir o queijo, né? É maravilhoso. É. Mas vamos abrir o queijo. Calma, garota. Vamos gravar. E... Uhhh. Muito lindo, né? Mentira que vocês conhecem. Gente, esse Cantagalo aqui é de Babiqiu com Chipotle. É um molho premium. Que é simplesmente divino. Ele é adocicado. E no finalzinho é que vem levemente a picância. Tá vendo? Olha pra vocês aqui. Aqui também não importa o que você acha. Esse e muito, muito mais, tá? Aqui o que mais tem é que não falta amor, né? Não. Pois é. Você tá usando este sal grosso da Cantagalo também com alho. Sal premium também. Vocês vão botar aqui um blend. Tá? O sal grosso, ele é levemente moído. Então vocês vão encontrar um sal diferenciado. Tá bom? E a estrela da parada. A banana. A banana da terra. Por que a banana da terra? Porque ela tem que ser elazinha. Porque ela é mais consistente. É. Não. Você vai usar a crua? Não. Você leva ela dez minutinhos na airfryer. Eu queria saber como é que é o processo. Falta comigo e me explica. Você não faz nada demais. Você só vai descascar elazinha. Falta dez minutinhos na airfryer. Você tira, você amassa ela. Porque ela vai abrir como se fosse uma massa. Primeiro você leva ela na airfryer por dez minutos. Dez minutos. Crua. Ok. E depois? Você amassa. Amassa ela que depois sai da airfryer. Que ela sai da airfryer. Tá. E recheia ela com a carne e o parmesão. Volta na airfryer de novo. Você recheia ela com a carne. E depois você volta assá-la para a carne. O queijinho derreter. E a carne assar. Uhum. Então o rolinho é feito com a banana crua. E depois que ela é feita pela amassadura toda. Ela vai cozinhar com a carne. Não é airfryer? É airfryer. Aí quanto tempo mais airfryer? Dez minutinhos. Sinto prático. Qual é a carne que você pediu? Vem cá, por favor. Vem cá, por favor. Ela me deixou passar uma vial. Eu morri aqui do lado. Perguntei qual é a carne que você usou aqui. Não sei não. Ela me comprou. Que vergonha que eu passei, cara? Qual foi a carne que você usou aí? Não é sério. Eu não sabia. Você sabia o quê? Eu ia conhecer do meu lado. Eu ia conhecer o Pinóquilo. Vim chora, eu não sabia. Eu ia passar uma vergonha. Eu falei. Meu marido. Ah, 100. Ah, 100. Você sabe como que isso é? Se você achar uma pessoa adianta, cada pessoa adianta? Hum, tá. Entendeu? Entendi. Meu, pois é. Eu não sabia que era 100, não, cara. Não é sério. Por que vocês falaram 100? Porque a 100 é uma carne que você... Mas é ótimo a carne pra poder fazer carne moída, né? Carne... Ela é mais gordurosa. Isso, isso. Entendi. Então fica muito... O gosto dela é muito bom. É mais acentuado. Isso, mais acentuado. É meu carro? Não. Ah, gente. Ela é cômoda, né? Demais. Ela é muito acomodada. Muito acomodada, tá? Demais. E não dá confiança não, tá? Tá vendo? Tá vendo? O que você gosta? Bem, o negócio é o seguinte. O Fabinho vai pegar você agora fazendo todo o processo. Juliana vai acelerar lá. E depois ela vai voltar pra você com o prato prontinho. Show. Tá? Quero ver esse negócio final. Ah, me diz uma coisa só antes de você acelerar. Esse arroz de papel, as pessoas tem um pouco de preconceito, porque acham que não pega o tempero, não pega o refogado. Fica perfeito. Fica, realmente, o sabor. Fica. Saboroso, cheiroso. Esse arroz de papel, as pessoas têm um pouco de preconceito. Tá? Ai, gente, eu pedi pelo maridinho das noites. Pois é. Tô na planta de seda pra ela mesmo. Daquilo é quando mesmo. E ela é... São berre de giralhos. São berre cabelo de cebola. Então... Mentira que meu arroz não tem cebola. Esse é horário. Mas 50 quilos de alho, né? Você que pede. Bota mais, irmão. Bota mais. Pega o refogado. Pega. Quero ver. Fala lá. Mundial patrocina nós, ó. Merda. Pode mandar, Mundial. Uma... Uma panela. Mundial, tô gravando, Mundial. Mundial, tô gravando. Mundial, você não tá vazando. Não sei. Não sei, então ela tá ótima, então. Mas eu precisava dizer pro Mundial patrocinar nós. Você comprou? Foi. Alho. Agora? A cebola roxa. Eu prefiro. Eu prefiro. Vai ter como chá na carro. Uhum. Aí eu não coloquei com ele, porque ele não sabia com ele. Olha, ó. Vamos ver aqui. Olha a chama. Assusta. Aí você vai colocar a carrinha, né? Roupa. Vou botar. Não era o... O molho de tomate. Vou botar o... É. Ah, tá. O molho de tomate tradicional que você vai colocar. O quinto molho vai tá aquele... Aquele tal molho. Qual é? Qual é? Vou mostrar aqui. Aí, gente. Tem aqui, né? Nem pode. Ou a gente acha que tem. O negócio é todo não tomate. Capitou. Simples. 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 Tem já a preparação certinha. Mundial. Patrocina a nossa cozinha. Vambora. A área é tudo. A área é tudo. A costa pode ser com 805. Então, o saborzinho. A agulhinha. Já tá medido tudinho direitinho. É o chão. É o chão. É o sal. Não importa o que vocês encontram, tá? Gente, isso é muito bom. Eu particularmente amo esse salpareiro. Eu acho que a gente tem um salpareiro pra fazer tudo. E agora foi. Só esperar. Tá. Ela é mais sequinha, né? Ela é mais sequinha. Não junta molho. Não. Ela... Que é isso. É um filme? Um clássico filme. Justamente pra panar não ficar. Ela tá em cima da tábua. Também poderia ser qualquer outra tábua, né? Pode. É um apoio. Só o apoio. Aí a gente vai botar a banana aqui. Botar outro filme. Amassar ela, vai abrir. Tipo, massa de pastel. Rechear ela, enrolar. Mas o ponto da banana também é interessante, que ela não tá muito passada. Não. Ela tá firme. Ela tá firme. Até mesmo quando você abrir ela. Ó. Firmezinha. Ah, tá, você não corta, você coloca ela inteira. Inteira. E a receita vai muito falada. A minha outra tá para os meninos carregada, o churrasco. Para eu amassar a minha banana. Mas também pode fazer com a mão, né? Pode. Só tá quente. Só não ter fresco. Vamos fazer firme em cima. Quentinha. Quero ver ela enrolar, faz tudo quente. Faz tudo bem. Olha o cheirinho do molho. Sensacional. O molho fraterno, vocês acham? Fácil. Prática. 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 Deve ser super bom. Muito bom. Quem gosta de queijinho, ó. Joga bastante. Sem medo de... Eu não conheço quem gosta de queijo mais que eu. Vai fechar. Esse queijinho, vocês encontram, vai ver a encosta da terra. Aqui você já faz... Com a ajuda do... Com as suas mãozinhas. Mas pode ajudar. O plástico também pode ajudar, né? É. 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 É o fome tanta firmeza, melhor. Vai virar tipo um canelone de banana. Isso aqui, ó. Pronto. Gente, isso é tudo. É. Vai novamente. Enroladinho. Isso é um canelone lindo. Vai de novo. Joga o queijinho por cima quando estiver ali dentro. Se eu contar pra vocês que a minha fria vive parada, vocês não vão acreditar. Mamãe usa muito. Mas eu não. Tudo bem, Carlos. O queijinho vai derreter. Vai estar aqui no chão. Gente, em que temperatura? Vai em 200. 200 graus, gente. Olha. Gente, olha que lindo que fica. Ainda que a televisão não tá cheiro, né? Ah, mas é pra vocês fazerem nas casas de vocês, vai. É muito bom. Nossa, é muito prático. Já tá no ponto? Tá. Já. Fábio, ó. Gente, eu tô passada. É tudo muito prático. Agora, Carla, quem não tem air fryer, a gente pode aquecer essa banana no forninho ou no próprio forno do fogão. Então, aí você aconselha a colocar, tipo, num papel alumínio? Papel manteiga. Papel manteiga aí, gente. Pra não grudar, né? É. Sim. E a gente pode... E aí vai acontecer o mesmo processo. O mesmo processo. Não tem como ir errado. Gente, olha. Olha que lindeza. Olha que tudo. Diferente, ponto, gostoso e parado. Sim, super prático. Um tchan. Um tchanzinho. Um cro... Não, a crocância do prato. A tão falada crocância, porque é muito legal realmente ter uma crocância no prato. Prendi pro meu chefe rombo. Nada que tem incrível, nada caro. Exato. Não precisa sofisticar. Não. Não tem nada disso. Mas olha que prático fofo. Saboroso. Comidinha de casa de vó. É. Chama lá a galera. A galera. Lá do Tô pedindo o Mundial pra patrocinar nós. O que que cê acha? A triga é excelente. Né? Nós precisamos equipar a cozinha do reality. O fofo. Um novo. Vambora. Aliás, a gente pode ter vários patrocinadores. Precisamos de muitos utensílios. O que mais precisa é inclusive pro povo. Exatamente. Precisamos das panelas novas. Precisamos de tantas coisas. Vai, Rogel. Chega junto. Então só chegar. Só chegar? Eu sou maluquinha, mas as coisas da tela. Não, porque as intestinas eu dei nas 10. Olha aqui. Ó. Ó. Uma senha. Doido pra comer. Tá. Muito curioso. Mas quem vai provar? Segura. Aqui vai. Como você gosta, pode botar por cima. É mesmo? Vocês fizeram um garfipada? Jesus, eu fiz tudo aqui, gente. Olha. Gente, o assistente tá maravilhoso. Não, ele não falou. Ele só mostrou. Meu Deus, Jesus. Pode jogar calma? Acabou? Fala, vote. O que que você falou? Botou batatinha malha? Batatinha malha. Vou pegar o que eu fiz. Calma. Eu quero ver o arroz. Eu vou pegar o arroz. Seu ti de parâmetro. Minha canela, né? Bora comer. Soltinha. É bom, do céu. Soltinha. É bom, do céu. Soltinha. Soltinha. Vamo embora Vamo ver agora Tamo junto Pathy fica tranquila Graças a Deus Lá foi Juliana Joga um skin suspense Não sei que pega minha frente Joga Ju Bora Solta as cachorras Fiz é o chameu Esse ai passou Esse ai passou A bola bota palmas para aquela galera Meu Deus do céu O Louro José falou Que o teu grava é uma maravilha Aceito O meu marido diz que só cozinha bem quando eu quero Ou quando eu quero algum presente Ai eu faço fritos maravilhosos para ele Senta e chove Caraca Arrasou muito bem De boca a roda Sensacional Prático Parato Para a pessoa que não vai fazer nada com você É Mentira Não cheio de bolsinho Aqui O arroz me sorpreendeu Viu? O temperatismo Tava caderno na dimensão mundial Tô brincando tá Que é que tá saindo patrocínico Próximo real Vamos ali Tá É Patrocínio da minha cozinha Maravilhoso Vou falar uma coisa pra você A banana Ela Ela Com adocicado dela Com tudo a ver com a carne A carne Não fica seca Fred Acertou Na escolha do açaí Que só sabia o nome Qual a carne você usou? Marido Aqui o meu marido É a melhor Pode pedir nos últimos anos Marido Gente Vou falar pra você Incrível demais Não sou nada A gente sabe disso Tá Mas tava ótimo Tá Tá Parabéns Parabéns minha carnaval Tá Uma pessoa muito querida Incrível Que A gente quer ter Por um lado sempre Tá bom? Com certeza Obrigado Turma Partiu impacto Que eu tenho uma dica pra dar pra vocês Pra gente terminar esse vlog Valeu 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 A foto A foto É Você HA 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma